Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou Atila, biólogo, pesquisador e cansado do trânsito, mas eu ainda não tô preparado pro teletransporte. Hoje vamos ver como seria possível ser teletransportado de um lugar pra outro. O teletransporte já era cotado na ficção, ainda mais no cinema, como no primeiro A Mosca, de 1958, antes de ser adotado como uma solução barata em Star Wars, digo, Star Trek. Afinal, era mais fácil ser teletransportado de uma cena pra outra do que fazer cenas com uma nave de transporte com tomadas de saída e chegada, ainda mais pra uma série. Basta um aparelho que desmaterialize alguém de um lado e transporta a energia ou a informação necessária pra rematerializar pro outro lado. Se a matéria contida em uma pessoa for transformada em energia, a máquina de teletransporte tem um problema. Afinal, segundo a equação que usamos pra calcular o poder do Hulk em um dos episódios mais comentados do Nerdologia, poucos gramas de matéria já equivalem a muita energia. Na explosão que matou mais de 65 mil japoneses em Hiroshima, menos de 1 kg de urânio dos 64 que a Little Boy carregava, entrou em fusão. O que liberou energia equivalente a menos de 1 grama de matéria. Se um vulcano de 72 kg for transformado em energia no solo de um planeta, a energia liberada é 60 vezes maior do que a energia que o Sol manda pra Terra em 1 segundo. Ou 20 vezes mais energia do que a explosão da Tzar Bomba, a arma nuclear mais potente já testada, com uma explosão que quebrou janelas de vidro a mais de 900 quilômetros de distância. Então, a não ser que a Enterprise produza uma quantidade absurda de energia na máquina de transporte e consiga absorver a energia liberada na superfície do planeta cada vez que desmaterializarem alguém, ou pior ainda, uma equipe de seis ou mais, adeus pra tudo que ficou pra trás. Então, o que faz mais sentido pra um transportador seria ler o estado dos átomos que formam alguém e ao invés de transportar a matéria, transmitir a informação da posição e estado de cada átomo que forma quem foi transportado pra serem reconstruídos depois. Assim, a Enterprise não precisa ter um estoque muito grande de matéria a bordo, só o suficiente pra compensar o que foi ganho depois. Basta guardar os átomos da pessoa ou do objeto que foi desmaterializado e depois acrescentar ou não usar o que foi perdido ou ganho no destino. Mesmo porque, se a matéria da pessoa fosse transportada, não haveria átomos suficientes pra dois Capitães Kriks serem materializados, um bom e um mal, como na primeira temporada da série original. Agora só precisamos de um método pra transmitir a informação entre dois pontos, sem perder o que foi lido e destruído quando alguém é desmaterializado. Se vamos transferir só a informação sobre os átomos e não a matéria em si, podemos usar o teletransporte quântico, proposto por uma equipe de seis físicos em um artigo de 1993. Antes de tudo, prepare os seus cintos pra situações típicas de física quântica que não fazem o menor sentido, mas acontecem de qualquer forma. Precisamos entender o entrelaçamento quântico, um fenômeno tão bizarro que o próprio Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância quando deduziram o fenômeno em 1935, sem acreditar que ele aconteceria de verdade. Mas acontece, como David Darling conta em Teleportation. Quando partículas interagem com o mesmo estado quântico e passam a agir como um sistema único, como partículas gêmeas. Como quando um cristal divide um fóton de luz em dois com menos energia. Se os dois fótons estiverem entrelaçados, a influência que um deles sofrer acontece imediatamente com o outro, não importa onde no universo ele estiver. Se já parece bizarro, veja o gato fotografado por fótons fantasmas da física Gabriela Barreto Lemos. Em um trabalho feito em 2014, essa brasileira trabalhando na Austrian Academy of Sciences em Viena, disparou um laser verde em um cristal que divide em dois fótons entrelaçados. Um vermelho visível e outro infravermelho invisível. No caminho do fóton infravermelho, ele encontra um gato recortado de papelão e essa informação é transmitida para o fóton gêmeo vermelho. Quando detectamos o fóton visível, ele ainda tem a informação do desenho que o outro iluminou, apesar de nunca ter entrado em contato com o gato de papelão. Em uma foto normal, como já explicamos no episódio de supervisão, o fóton que a câmera detecta foi refletido pelo gato que fotografamos. No caso do gato da Gabriela, o fóton visível pela câmera nunca tocou no gato. Ele registra o que o seu gêmeo infravermelho fez. Como propuseram no artigo de 1993, usando entrelaçamento quântico em um transportador, podemos iluminar quem será escaneado com um fóton entrelaçado que vai ser destruído, enquanto outro fóton entrelaçado leva a informação do que foi encontrado para o transportador. Usando esse tipo de tecnologia, um grupo chinês já conseguiu transportar o estado de um fóton a quase 100 quilômetros de distância. Depois é só reconstruir quem foi desmaterializado, se é que alguém destruído e reconstruído é a mesma pessoa. Algo que, por sorte, discutimos no Nerdologia 100, antes do C.D.P. Gray acabar com a graça em um excelente episódio. Ah, e quanto ao matemático de Jurassic Park, digo, cientista Seth Brandl, interpretado pelo Jeff Goldblum, tem um novo nome para o filme dele. Mesmo se uma mosca entrou com ele no aparelho, temos pelo menos uma bactéria no corpo para cada célula nossa, segundo as estimativas mais recentes. A maior parte delas no intestino. Se a máquina do filme A Mosca realmente mistura o material genético de quem entra na máquina, quem sairia do outro lado seria o hater. Não se esqueça de curtir e compartilhar, assine nosso canal para mais Star Trek e até a próxima quinta. Um agradecimento a Gabriela Lemos pela ajuda com o roteiro. Esse Nerdologia é um oferecimento da Nerdstore! Na loja mais nerd do Brasil, você também encontra a batalha do filho de Krypton contra o Cavaleiro das Trevas. Batman vs Superman na Nerdstore. Pois é, você encontra produtos licenciados sensacionais dessa dupla de super-heróis que saíram na porrada nas histórias e quadrinhos no cinema e deram origem à justiça. Tem action figures do Batman, do Superman, até do Joré, o pai biológico do Kryptoniano, o mais famoso do universo. Tem caderno com luz, maletas de viagem, tags de mala, skins para iPhone, cabineiro, porta-livros, adesivos de parede, nerd! Tem muita coisa! A briga de você entre Batman e Superman, e sim, o que você vai levar para casa! Então vá lá, acesse nerdstore.com.br e confira! Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. e se inscreva no YouTube. E aí